Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A inflação neste início de dezembro registrou queda, é o que mostra o índice de preço ao consumidor semanal divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que nós vamos ver agora aqui no telão. Olha só, na primeira semana do mês o IPCS ficou em 0,15%, queda de 0,02 ponto percentual em relação à última avaliação. Três das oito classes de produtos e serviços pesquisadas apresentaram redução. A maior queda foi no grupo Habitação, que baixou de 0,17% para menos 0,24%. A tarifa de eletricidade residencial passou de 0% para menos 2,42%. Em contrapartida, os preços dos grupos Alimentação, Educação, Leitura e Recreação tiveram aumento. O primeiro de menos 12% para 0,09%, como nós podemos ver aqui. E o segundo de 0,43% para 0,86%. E o Brasil deve colher uma safra histórica de grãos. A estimativa foi divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos deve chegar a 213 milhões de toneladas na safra 2016-2017, 26,5 milhões a mais que a safra anterior. A área plantada foi ampliada e pode passar de 59 milhões de hectares. Quase todas as culturas devem ter aumento de produção. Destaque para a soja e milho, que são os grãos mais produzidos no país. Pequenos produtores de bebidas, como vinho, cachaça e cerveja artesanal, agora podem optar pelo Simples Nacional. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores. Muita gente não abre mão de uma cerveja gelada depois de um dia estressante no trabalho ou simplesmente para aproveitar o tempo livre. Em alguns casos, o gosto se transforma em profissão. Foi o que aconteceu com o Jean. Ele é dono dessa micro cervejaria em Vicente Pires, a 19 quilômetros do centro da capital federal. Mas os tributos pesam na produção. Hoje, para cada R$ 20,00 comercializados, R$ 13,00 vão só para pagar impostos, o que representa 61% do valor de venda da cerveja. A opção de incluir o negócio no regime do Simples Nacional traz alívio para o produtor. A gente vai pagar em cima do que a gente faturar. Então, a tendência é que esse imposto caia cerca de 50%, né? Então, vai começar a ser rentável o negócio. E a gente também vai poder expandir, vai poder começar a alcançar novos mercados. E não é apenas o Jean que pode comemorar a boa notícia. Todos os pequenos produtores de bebidas como vinho, cachaça e cerveja artesanal agora podem optar pelo Simples Nacional. A medida faz parte do programa Crescer Sem Medo, sancionado pelo presidente Michel Temer no final de outubro. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores, com redução média de 32% na carga de impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, reunindo os tributos em uma única guia. Também fazem parte do programa outras ações, como a ampliação do teto do Simples Nacional, a partir de 2018, de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. O teto anual de faturamento do microempreendedor individual MEI também vai aumentar, passando de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Além disso, pequenos empreendedores também ganharam mais prazo para parcelar as dívidas tributárias, que agora podem ser quitadas em até 120 meses. A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal estima que mais de 400 micro cervejarias vão ser beneficiadas. A medida deve aquecer o mercado e estimular a geração de empregos. O Jean, por exemplo, já fala em contratações para 2017. Para nós vai ser ótimo e, quem sabe, para 2018 a gente ainda dobre essa produção. Vamos ver como vai ser o mercado, o que o mercado vai ditar. Para facilitar o entendimento, uma linguagem mais simples e clara é sempre bem-vinda. Por isso, a Agência Nacional de Saúde lançou uma cartilha com orientações sobre os prazos que devem ser cumpridos pelos planos de saúde. O atendimento às necessidades de saúde dentro do prazo é uma obrigação dos planos de saúde, mas nem todo mundo sabe disso. É sempre dificuldade para conseguir alguma coisa. Não, não sabia disso. Não, não sabia não. Já teve situação de levar mais de um mês. E para que não reste nenhuma dúvida sobre os prazos que devem ser cumpridos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou uma cartilha. O material orienta beneficiários de planos de saúde sobre o período máximo para realização de consultas, exames e cirurgias. Essa cartilha vem trazer maiores informações numa linguagem clara ou objetiva para que os consumidores conheçam quais são as obrigações das operadoras de plano de saúde, quais são os seus direitos e como ele deve ter o atendimento prestado pela sua operadora. A cartilha vem traduzir um normativo para uma linguagem que todos compreendem. E a gente percebe que os consumidores estão cada vez mais procurando a agência para tirar dúvidas ou para fazer reclamações. Urgências e emergências devem ser atendidas imediatamente. Exames de análises clínicas em até três dias. Consultas básicas, como as de pediatria, ginecologia e odontologia, podem ser realizadas em uma semana. Serviços diagnósticos, de terapia e de sessões com psicólogo, fonodiólogo e fisioterapeuta, por exemplo, devem ser fornecidos num prazo de até dez dias. Consultas nas demais especialidades médicas, 14 dias. Os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva têm até 21 dias para serem atendidos. A diretora orienta como devem proceder os beneficiários dos planos de saúde, caso as operadoras não cumpram os prazos estabelecidos. O consumidor deve procurar a sua operadora, solicitar o agendamento naquele prazo e se não tiver sucesso, então ele procura a agência através dos nossos canais de relacionamento, 0800 701 9656 ou no nosso site e faz a reclamação do descumprimento dos prazos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento ou daqui a pouquinho às sete da noite na próxima edição. Você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!